Mas eu tô muito mimadinha pela minha colega de trabalho Lógico Ai gente, ainda ocupei o sofá, ela sentou na cadeira E eu deitada no sofá com as suas jovens senhoras 15 simple traits of a good person Sério? Diz que eu tô com penetrado Ai, dormei, Natália! Eita, como é paula minha Não, eu não consegui Eu não consegui Eu sou séria Eu não vou conseguir, ai, eu tenho Ai, eu não consegui Ai, meu Deus do céu Calma 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 Meu Deus do céu Ai, amor Vai, vai, calma 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 Olha quem chegou da Europa, pra levar os prêmios dela, vários prêmios. É porque eu me comportei muito com uma atriz, então os diretores conseguiram finalmente ganhar o prêmio graças a mim, então ela é uma atriz muito boa, galera, chama, chama. Eu me comportei muito com esses diretores, né? A gente tem uma força muito forte lá fora pra conseguir proporcionar essas oportunidades. They are kind to everyone Oh It's just that? Thank you Thank you Thank you Thank you I said to God I think that this is the most expected prize for me And it's very nice I want to dedicate this prize to you They remember their manners The 8M 8M It's a cure for the childhood that I had been a child when I was a child and I have no hands Hey She I'm a baby I'm a baby That's... You can see she's not done That's a good idea That was the cheap That's a good idea That's how much she's got I brought her too It's a good idea To do a dream It's a good idea Good job We can't even play Good job Good job Good job Eu sou uma caneta, não sou a rejeição Eu 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 sou a rejeição Não, calma Oh, meu Deus Já deu um horário também Obrigada A caneta falhou A caneta falhou Caraíso They are kind to loved ones. Back and drop, back and drop. Salve, salve, salve. Ali, ó. A foto mais moderada. Ai, gente, que calma. E depois chega a flora. Certo? Cadê o brau? Aqui, eu choquei. O que você acha que ia gravar? Olha, olhou pra onde? Gente, sai da lá. É o telefone. Totaliza aqui, por favor. Uhul, e veja aqui, amiguinho. E aí, amiga. E aí, vocês? E aí, vocês? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu já vi tudo. É o telefone. A smile can light up a room And truly, good people smile often Eu falo muito do cuidado de dentro pra fora Mas a gente também precisa tratar de fora pra dentro Principalmente eu que trabalho com a minha imagem Que estou aí hoje em dia A televisão, os vídeos, tudo em HD E eu vim aqui aproveitando a minha estadia no Rio Pra passar na doutora Letícia Fazer todos os meus procedimentos De autocuidado, né? Principalmente agora Que o final do ano está chegando Eu tenho muita tendência a mantinhas Então a gente já preparou todo um protocolo Porque olha Confesso que eu vou aproveitar o sol E já estamos pensando no protocolo também Pós-sol, pós-péries Pra tratar a pele, né? Com ácidos, produtos Pra tirar as mantas que eu já tenho tendência E deixar a pele mais firme e mais bonita E aí, tá orgulhosa, avó? Não Tá orgulhoso, avô? Tá, avô Poxa Também dizem Quem ensai aos seus não degenera Ah, então era famoso Era famoso ele, avô? Quê? Ué, ele tá falando Quem ensai aos seus não degenera Então quer dizer que meu avô era artista Ah, avô Me avisa? Me avisa? Pois é, mas eu era sem camisa E continua até hoje É, acabou Meu aniversário tá chegando agora Falta menos de um mês Já comecei a contagem regressiva Mas esse ano eu queria fazer uma coisa diferente pro meu aniversário É, eu acho que o fato da gente ter conseguido essa visibilidade enorme através do nosso trabalho com a série Também tem um propósito maior Então esse ano eu pensei que todo mundo que ao invés de me mandar um presente pros recebidos Que é uma coisa que eu adoro Eu escolhi quatro instituições pra quem quiser, enfim, colaborar, ajudar Como um presente de aniversário Não vai ser diretamente a mim Mas eu acho que vai ajudar pessoas que realmente precisam muito mais E que eu vou me sentir muito feliz E que de uma certa forma, mesmo que indiretamente, eu vou estar ajudando Então eu vou colocar aqui as opções E aí onde você sentir no seu coração que bate melhor É só entrar lá e doar Oi, pessoal, como vocês estão? Eu estou apenas no meio da fotografia Minha amiga Natália, ela é minha fotógrafa e fotógrafa Ela está aqui com mim Estamos em um hotel tão bonito E enquanto eu estou esperando o sol Que é realmente bonita aqui Eu quero saber que outras línguas você quiser me colocar em termos de self-care Diga-me Gente, ele veio com a blusa combinando com os olhos Olha como ele é metido E aí? A gente tem... Que dia é hoje? Hoje é dia quatro Temos vinte e dois dias pra eu estar a Grazi Massafera Você acredita em milagre? Acredito em Deus, mas... Em milagre! Você não faz nada Não, mas hoje a gente vai cuidar da minha coluna Que a senhorinha aqui travou É... Dá uma latinha aí pra ver o que vai crescer Gente, eu tô... Eles fazem amigos facilmente Uma pessoa realmente boa É uma que as pessoas querem estar ao redor Bora nós! Meu psicólogo esqueceu de mim Né? Porque eu teria terapia hoje Mas ele esqueceu Ai ai O tema que eu ia tratar hoje na terapia é uma ser frustrações Ele tá me dando o que? Mas... Pano pra manga Tchau! 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 E aí Oi pessoal, eu queria dividir com vocês mais uma ideia aqui pro meu aniversário Pro Rei Cebido Solidário Teve um fã clube que teve uma sacada genial Porque eu sei que não é todo mundo que consegue ajudar as instituições Então surgiu o projeto de doação de sangue E eu particularmente morro de medo de agulha Mas eu estou aqui para incentivar Principalmente agora no final do ano Que é onde os bancos de sangue mais necessitam Devido às festas de final do ano Então se você sentir aí no seu coração Eu vou deixar aqui também Você pode ir na sua cidade E doar para quem precisa Também é uma forma do re recebidos solidário de aniversário Eles não tomam as coisas por conta Adeus Beijo, eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Minha vida Para você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Bom dia Eu ainda estou na cama, né? O corpo veio Ficou até devagar Mas sabe por que? Olha o que eu ganhei de aniversário Rogério, você acredita que eu ganhei esse look? Porque o pessoal quer me ver malhando Deram para me incentivar Gente, pode continuar incentivando ela, tá bom? Eu agradeço Ela agradece Vocês agradecem Então continue incentivando Que é bom para todo mundo Já chegou me elogiando Ele falou roupa nova Essa roupa nova deu até um up Cadê? Eu quero virar a câmera Vou ter que parar de filmar Fazer outros stories Mas não dá Porque tem que virar a câmera Pera aí Quer dizer que favoreceu Então Ó Ó Já estou pronta Nem preciso vir Na verdade Bora Agora ó Vocês vão acompanhar Um trechinho Super treino da Pri Vai lá Pri Arrasa aí para eles verem Como é que é Essa situação aí Vai lá Aperta a barriga Deixa ele feito Sorrindo, né? Sorrindo Para mostrar a cara da felicidade Sorrindo Ó Pedi até Postura sem calma Postura sem calma Aí ó Mais um Dezoito Vinte Aê Segura embaixo Vai Eita como treina Isso Vou mostrar as costas O pessoal está em choque Aqui ó Que beleza Vai pensando Aqui a Pri é É Aqui não Aqui é muito treino Não é Pri? Muito treino Os Os Aí Já saiu de lá Veio para cá Tudo na sequência Ai Eu tenho que mandar Independente Já se está gostando Vamos lá Super Pri Arrasa Mostra esse babado Desse treino aí Só para a turma Só dez Um né Três 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 De mel De mel Na amêndoa Um pouco de castanha No tomate Que mais? E vou botar no forno Aqui Ficar tudo E está pronto É uma maravilha Gente Olha quem veio gravar comigo Selfcare Gente Que saudade Não vou fingir costume Tô muito feliz De ter vocês aqui Gente Tô tremendo Várias receitinhas natalinas Hoje Nosso set Nesse lugar incrível Antônio tá ali Thank you guys For watching Make sure you Subscribe to this YouTube channel Make sure you Follow Priscila Hayes And Priscila Buya And ciao